7h23, tentativa de assalto no centro de Divinópolis, as imagens na tela. A mulher mexe no celular enquanto caminha tranquilamente pela rua São Paulo, bem no centro de Divinópolis. Ela não vê, mas está sendo seguida por este rapaz que vem logo depois. Ao passar por ela, o assaltante olha para trás, observa a movimentação e como percebe que está tranquilo, volta e parte para cima da mulher. Ele tenta pegar o celular e a bolsa dela. A vítima resiste e é empurrada contra a parede. Sem sucesso, o criminoso foge sem levar nada. É, olha aqui, o que essa moça fez, né, claro, na tentativa ali de não ter o celular roubado, porque, claro, certamente foi com muito trabalho, com muita dificuldade que adquiriu o aparelho, trabalhando com dignidade, mas aí vem o vagabundo e faz uma coisa dessa aqui, foi e abordou, né. Olha lá, ele estava já com o celular na mão, né, ele já estava com o celular fingindo ali, dando aquele famoso migué e a moça acabou reagindo ali, né, tentando se defender. O cara é porque não estava ali com uma arma, né, um objeto ali, uma faca, algo do tipo, né, mas correu, fugiu, foi embora, não é? Mas a gente vê que a vítima fica ali desesperada, né, chorando, certamente, ali com a situação. E agora, é aquilo que a gente sempre chama atenção, veja só, ela está caminhando ali e parece que está utilizando o celular. Minha gente, é no bolso, né, colocar dentro da sua bolsa, da sua mochila e tentar sempre andar atento. É olhar para tudo quanto é lugar mesmo. Infelizmente, infelizmente, essa é a grande realidade, né, percebeu que você está numa rua com pouco movimento, isso aqui era, essa tentativa de assalto aconteceu nas primeiras horas do dia, não é? Essa tentativa de assalto foi ontem, mas só hoje que as imagens foram divulgadas. Graças a Deus, nada de grave aconteceu com a vítima, né, o celular não foi roubado, mas todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco. Não vacila, não, porque a bandidagem, a bandidagem dos criminosos ladrões, esses vagabundos, eles estão sempre aguardando, né, alguém se distrair para poder cometer o crime. 7 horas 25 minutos.